Meus parabéns, hein? Olha, meu Deus do céu Eu vou ser sincero pra vocês, cara Vou estar falando isso, mas o problema não está exatamente nos consoles E sim nas desenvolvedoras, né? Mas essa nova geração, cara Ela está se provando Ser uma completa vergonha, vamos falar assim É usar outra palavra, mas acho que não tem palavra melhor pra definir vergonha E mais uma vez, o problema não está nos aparelhos Os aparelhos são fortes O problema são as desenvolvedoras Que parece que luta, força Sabe aquela força que você faz pra dar aquela cagada monstra? Elas fazem força pra fazer vergonha, cara E fazer com que jogos Em consoles de 10 ou 12 Teraflops, como é o caso do Xbox Consiga rodar numa resolução E num framerate pior do que videogames de 1.7 Teraflops Como é o caso do Playstation 4 versão modelo Slim ou Fat de 2013 e o outro de 2016, que é o caso do Slim Cara, vocês conseguem entender um videogame lançado em 2020, de 10 Teraflops, que roda o jogo numa resolução e no framerate pior Pior do que um videogame de 2013, que consegue rodar muitos jogos a 1080p, 30 cravado Ou, em alguns casos, 720p, 60 fps cravadinho Ou tem casos que é 1080p, 60 Mas, o Fosf Poken, ele faz força pra ser criticado, cara Ele faz força pra ser criticado E que não é pouco, não Não é pouco, não Ó, Digital Foundry fez o teste Fosf Poken roda mal no Playstation 5 com quedas de FPS A resolução pode cair pra 720p Se a gente voltou pra era do Playstation 3, cara Olha isso aí Digital Foundry testou o jogo e não ficou muito satisfeita com o resultado Pra ficar nada satisfeita, né Digital Foundry, conhecida como canal do Youtube sobre análise técnica de jogos Publicou horas atrás uma especialmente para Fosf Poken rodando no Playstation 5 O resultado não foi nada satisfatório Vamos aqui, então, destacar os pontos positivos e negativos E agora começando com o positivo Que é o tempo de carregamento que pode durar menos de um segundo Graças ao SSD do Playstation 5 Isso aí, cara Também se não conseguisse usar o poder do SSD do Playstation 5, né Outro ponto positivo é a animação dos elementos do cenário Como vegetação que reage ao movimento da protagonista Os efeitos de partícula também são bons Isso aí eu falei, cara Visualmente o jogo é incrível Isso aí não tem muito o que falar Mal dos jogos Efeitos especiais das magias e tal Principalmente a modelagem da personagem é muito bem feita Não sei se vocês vão destacar isso aqui Não, agora estou indo já para os pontos negativos A situação é complicada Pois um dos principais problemas de Fosf Poken é a iluminação Que pode ser considerada de baixa qualidade E consegue ser inferior a Final Fantasy XV Aí você tem noção, cara Que eu falei mais uma vez Um jogo que foi projetado só para a nova geração Fosf Poken Com uma iluminação pior do que um jogo de 2016 2016 Acho que é 2016 Acho que Final Fantasy Ou é 2016, 2017 Não estou lembrado Final Fantasy XV Enfim É um jogo Minimamente de 5 anos atrás Quase Que saiu ali para a geração do Playstation 4 Ou seja, um jogo que consegue ser pior de Playstation 5 Do que um de Playstation 4 Entendeu E o problema está no console? Não Porque seria natural Qualquer jogo que sair Só para Playstation 5 Rodar melhor do que o Playstation 4 Mas É bem o que acontece O que eu falei As empresas elas forçam e cagam Cagam no pau para conseguir fazer merda E conseguem Incrivelmente Mesmo se aplica nas sombras do jogo Em algumas áreas Parece que não existe sombra Ou a desenvolvedora simplesmente esqueceu de adicionar Deixando os cenários Feios visualmente Sem vida Meu Deus Para piorar a situação O jogo roda mal no Playstation 5 Enquanto no modo desempenho É 1440p E no modo qualidade 4K Mas em ambos casos A resolução interna É muito menor Em alguns casos De muita coisa acontecendo Ao mesmo tempo na tela Por causa da resolução dinâmica O jogo pode cair até mesmo Para a resolução de 720p Para manter um bom Entre aspas Desempenho Olha isso aqui No entanto O problema É que mesmo na parte De taxa de quadros O jogo também não funciona bem No modo desempenho Por exemplo Pode cair para cerca de 40 frames Isso é muita coisa A gente não está falando De 60 fps caindo para 55 Até mesmo 50 Eu acho que o aceitável É tipo você jogar 30 fps E cair para 28 27 É aceitável Até 25 Mas 25 você já começa a perceber um pouco Agora cair para 40 É uma queda drástica Isso afeta muito o gameplay Vamos lá É recomendado usar o VRR No modo 120 hertz Para evitar esses problemas E aqui acaba a matéria Que eu vou deixar o link Na descrição Para quem quiser Está dando uma olhada É uma Cara Na moral Cara Essa A nova geração A nova geração É o que eu sempre falei Apesar do problema Anunciando os consoles Ela simplesmente está se provando Que não era para ter saído Na época Que foi anunciado Parece que as empresas Não estão preparadas Para fazer um jogo Que consiga rodar E puxar Toda a capacidade Do aparelho Né É Tem empresas que não Não é possível Tem que botar 30 frames Como foi o caso do Gotham Knights A outra que sofre Para fazer um jogo Rodar Aí vão vir As desculpas Não Veja bem Cara Porque o mundo aberto É muito grande Não vem com esse papo não Vem com esse papo não Porque Red Dead Red Dead É gigante É gigante E ele roda muito bem No PS4 Pro E no One X Videogame de gerações passadas Né Então vem com esse papo não Isso aí não cola não Isso aí não cola Tá É uma vergonha É uma vergonha A gente pagar 4.500 E a empresa não consegue Fazer um jogo Que rode Minimamente bem Nos modos Que ela coloca Desempenho E Eu foco na resolução E parece que é preguiça Parece que tem empresa Que fala assim Olha Eu vou botar aqui Um modo mínimo Né Pra manter a taxa de quadro E nem consegue Né Cai tudo Cai resolução Cai taxa de quadros Cai a porcaria toda Entendeu? É uma completa bagunça Empresas preguiçosas Que não conseguem Fazer um jogo Bem otimizado Um vexame Cara Um vexame total Cara Um vexame Ainda tem que ver Gente defendendo Esse Desculpa falar Esse lixo Aqui Cara De jogo Uma porcaria Uma porcaria Entendeu? Como se não bastasse Os problemas técnicos Que o jogo Possui Né O jogo possui Um mundo aberto Completamente patético E sem graça Uma personagem chata Pra caramba Não adianta Ela ser bonita Ser chata Igual essa personagem É chata Sem carisma Entendeu? Eu sinceramente Nem sei mais Não sei mais o que falar Cara Acho que é isso aí Entendeu? Eu acho que tá na hora Da gente A gente tem que botar A boca no trombone E falar Cara Tem que falar Velho Entendeu? Tem que falar Mas as pessoas Pô O que eu acho engraçado É que tem uns malucos aí Uns débil mental Que reclamam de coisas Que tão incríveis E desse lixo aqui Ah O jogo tá muito bom Cara Eu tô gostando Eu tô gostando Vai ter pago 350 350 reais Nessa imundícia Pro jogo rodar Completamente cagado Meus parabéns Square Enix Entendeu? Eu Mais uma vez Eu torço literalmente Pra que você venda Essa divisão Japonesa Pra uma outra Corporação Mais competente Que possa trazer Funcionários competentes Porque pelo amor de Deus Do jeito que tá hoje Você tá um Completo lixo Cara Um completo lixo Cara Bom Enfim Pessoal O que vocês acharam aí Dessa situação aí Cara O que vocês acharam Comenta embaixo aí Você comprou o jogo Você tá curtindo Cara Você tá curtindo Não é pecado não Cara Entendeu? Teve gente que gostou Do superman do 64 ET do Atari Enfim As panteras Do Gamecube É ué Fazer o que? Você curtiu Você coloca aí embaixo Entendeu? Pra você que não Se você não curtiu Coloca aí os motivos Do porquê Você não tá curtindo No caso Você tenha comprado Seja no PC Ou no Playstation 5 Beleza? Deixa o like Compartilha se puder Membro do canal Pra tá dando aquela força extra Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Eu vou ficando por aqui